Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Luiz Gustavo Pereira. Obrigada pela presença, Gustavo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando e mostrando um pouco da pesquisa que a gente desenvolve na Embrapa Gato de Leite. No programa de hoje vamos conversar sobre pecuária, leiteira de precisão. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite de vaca, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e China. Apesar de estar entre os grandes produtores de leite do mundo, a pecuária brasileira ainda não é especializada. Para mudar esse cenário, é preciso aumentar o nível de adoção de tecnologias e, como consequência, elevar a produtividade. Gustavo, então por que o Brasil, como um dos maiores produtores de leite do mundo, ainda possui essa baixa produtividade? Como é que é feita essa relação? Basicamente, se a gente tem dois países que produzem a mesma quantidade de leite e um deles utiliza menos vaca do que o outro, o que está utilizando menos vaca é mais eficiente. Por quê? Porque ele tem uma maior produtividade desses animais. Então isso confere uma melhor produtividade ao sistema de produção. E como você disse, o Brasil ainda tem muito o que melhorar na questão de produtividade do rebanho nacional. E o que falta ainda para ele alcançar essa alta produtividade? Eu acho que a gente tem dois pontos importantes. A gente escuta muito essa crítica, mas quando a gente olha com mais cuidado os dados estatísticos brasileiros, são computados muitas fazendas que muitas vezes não têm um caráter leiteiro. Então a gente tem algumas bacias leiteiras típicas do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, que hoje é o estado que produz o maior volume de leite, em que os produtores são extremamente eficientes. Mas quando a gente pega e tem uma diluição com quase mais de um milhão de produtores que são computados nas estatísticas oficiais, esses nossos níveis de produtividade reduzem bem. Mas não existe dúvida que é uma grande oportunidade da gente melhorar esses índices de produtividade. E a gente não ser só uma referência na produção de volume de leite, mas na produtividade e na eficiência de produção desse leite. Existe ainda um baixo nível de adoção de tecnologias nessa área? Como existem muitos produtores, a gente considera que a gente tem dois grandes desafios na pecuária. Um deles passa a ser mais social, porque grande parte dos produtores, que na verdade produzem uma quantidade de leite não tão representativa, ou seja, hoje aproximadamente 15% dos produtores estão produzindo mais de 80% do leite. E essa grande quantidade de produtores que produzem o menor volume de leite, ele muitas vezes não está tendo acesso a essa tecnologia, ou seja, falta um acesso de oportunidade, por isso que eu falo que é uma questão social, e a gente tem acompanhado os esforços dos governos, nos últimos governos, tentando aprimorar com que essa tecnologia chegue. É um grande desafio, mas ano após ano a gente vem acompanhando essa tentativa. E o outro de gerar tecnologias para o agronegócio do leite, desse sistema de produção que são mais tecnificados e são hábitos por tecnologia. Então, hoje não existe tecnologia suficiente para essa área? Dependendo do tipo de produtor, a maioria das tecnologias para a produção de leite em condições tropicais já existem e não estão chegando no campo. Mas tecnologia, o processo de geração de tecnologia é dinâmico, então sempre vai existir a demanda, ele não pode ser considerado estagnado, a gente vai precisar evoluir. E na pecuária de leite a gente tem muito a oferecer ainda no desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos para melhoria de produtividade, da eficiência do sistema de produção. E como a pesquisa pode contribuir para isso? Nós temos vários exemplos. Um deles são os programas de melhoramento que são apoiados pela Embrapa. A gente teve uma grande evolução na produtividade dos animais. Então, as raças leiteiras como o gir, o gir holanda, o material genético disponível hoje no Brasil é considerado o melhor do mundo, principalmente de raças ebuínas e do cruzamento com as raças taurinas. Outro exemplo, dentro da nutrição, a gente tem trabalhado para estabelecer normas brasileiras de alimentação. Hoje, a gente ainda usa normas que foram desenvolvidas em países de clima temperado, que não são as mais adequadas para as nossas condições. A gente está se esforçando num projeto de médio e longo prazo, de gerar um banco de dados nacional, com a participação de instituições de todos os estados brasileiros, para gerar essas normas e para que o técnico, o produtor tenha acesso a informações colhidas e o desenvolvimento de modelos para as condições tropicais. É papel da pesquisa também, Gustavo, entender que tipo de gargalos os produtores têm para ter acesso a essas tecnologias? Eu acho que a gente, na pesquisa, tem que ter, algo principal, os gargalos. Não adianta a gente querer desenvolver algo que é importante para a gente, se aquilo não vai ter importância para o produtor. Então, eu não vejo como estar distante do produtor. Alguns exemplos que a gente sabe que são problemas críticos dentro da pecuária leiteira, a gente pode citar, por exemplo, o problema dos carrapatos, por sermos um país de clima tropical. Então, existem pessoas trabalhando especificamente para tentar resolver esse problema. Já existem tecnologias que muitas vezes não foram apropriadas e ainda precisam ser desenvolvidas, novas gerações de tecnologias e daí por diante. Problema de transição, de reprodução, de nutrição, da necessidade de um modelo brasileiro para melhorar a eficiência na nutrição das vacas em condições brasileiras. Como promover esse avanço tecnológico, dando um retorno econômico para o produtor, mas também não causando impacto para o meio ambiente? Esse é um desafio que a gente tem. O Brasil é um país muito importante na produção de alimento para o mundo e a gente vê uma transformação muito rápida, que não vai bastar a gente produzir alimento, contribuir para a produção de alimento no mundo, mas a gente vai ter que produzir alimento de forma eficiente. Então, eu vou voltar no exemplo desse sistema brasileiro de formulação de dietas. A gente já está preparando um modelo que a gente vai fazer a melhor dieta, ou seja, que a gente vai conseguir a máxima produção com o menor custo de alimentação, mas ao mesmo tempo vai tentar fazer com que exista a menor excreção de poluentes no ambiente, menor emissão de gases de efeito estufa. Então, essa já é uma demanda. Além de produzir muito, a gente tem que produzir com qualidade e respeitando as questões ambientais. Esse seria um exemplo também da pecuária de precisão? A pecuária de precisão é uma área da ciência mais recente. A gente tem ela engrenando agora na Europa, nos Estados Unidos. Hoje a Embrapa tem um laboratório de agricultura de precisão. E existem vários esforços, tanto da Embrapa e de outras instituições, para consolidar também a precisão na questão da pecuária. E a gente vê o emprego da precisão na pecuária como um grande catalisador para acelerar esse processo de aumento de eficiência do sistema de produção. Na prática, como é que a pecuária de precisão e a automação podem contribuir para aumentar a eficiência desses sistemas de produção de leite? A definição, a filosofia de precisão, muitas vezes a gente é muito questionado, que geralmente ela está relacionada ao uso de tecnologias de última geração, a robôs, máquinas totalmente automatizadas, mas a gente está tentando desmistificar isso. A principal ferramenta do conceito de precisão se chama o homem. É o homem que vai fazer o conceito de precisão acontecer. O que é o conceito de precisão? Ela está mais relacionada a uma postura gerencial que leva em conta a variabilidade que existe entre os animais, entre as fazendas, entre os pastos. E a gente vai tomar uma decisão com base em tecnologias da informação e tecnologias da comunicação, que hoje estão muito fáceis, os equipamentos estão cada vez mais acessíveis e mais disponíveis, facilitando entender essa diversidade e facilitando com que a principal ferramenta do precisão, um homem, tome uma decisão inteligente, que essa decisão melhora o desempenho, tanto econômico, mas não adianta mais melhorar só o desempenho econômico, mas tem que melhorar o desempenho social e ambiental do sistema de produção. Essa é a filosofia da precisão. É uma forma, então, do produtor planejar e gerir a sua propriedade? E, além dele fazer isso, usar de novas ferramentas que permitam identificar a variabilidade que existe entre animais. Por exemplo, a gente pode ter dois animais que produzem 20 quilos de leite, mas esse animal precisar de uma quantidade de ração diferente. Então, a gente tem como ser justo na nutrição desses animais. Então, com o uso de ferramentas, é possível melhorar o lucro, reduzir os impactos ambientais, e com a questão da automação, ainda melhorar muito a questão social. A pecuária leiteira passa por um momento um problema crônico no mundo de sucessão. A vaca, ela não tem fim de semana. Sábado e domingo, ela produz leite. E hoje, já existem sistemas robóticos que permitem a automação completa do processo. Então, já existem no Brasil fazendas, que utilizam um sistema robotizado de ordem, em que o produtor pode deixar com que o robô faça o processo de ordem nos finais de semana e ele possa almoçar com a família, acordar mais tarde. Esse é um cenário muito interessante. A automação e a precisão como um catalisador para melhoria de eficiência dos sistemas de produção. Que outras ferramentas nós já temos disponíveis nessa área? Um exemplo muito emblemático dentro da pecuária leiteira são as ordens robóticas. Hoje, na Europa, 20% do leite produzido é de ordem robótica. No Brasil é mais recente. A gente tem alguma, acredita que até o final do ano que vem já vão existir 20 robôs operando no Brasil. Hoje, basicamente, devemos ter umas 9 unidades utilizando dessa tecnologia. E hoje, metade dos equipamentos de ordem que são vendidos na Europa são robotizados. Então, essa é uma tendência que a gente não vai conseguir fugir muito dela. Logicamente, cada tecnologia, essa tecnologia, por exemplo, não foi muito apropriada para grandes fazendas, mas o agricultor familiar mais típico da Europa, mais típico, por exemplo, da região do Paraná, no Brasil, algumas bacias leiteiras do estado de Minas Gerais, que vão usar essas tecnologias. Então, esse é um exemplo emblemático, mas a gente tem outros bem mais simples. Muitas vezes, a gente não precisa do equipamento para fazer precisão. Às vezes, com a anotação, a gente consegue entender a variabilidade entre os animais e ver que aquele animal que produz mais leite, ele precisa ganhar mais ração. Então, às vezes, sem equipamento, apenas com ferramentas gerenciais, a gente consegue pôr em prática essa filosofia da precisão. Mas, hoje em dia, está cada dia mais acessível. Eu cito muito o exemplo dos celulares, a quantidade de sensores que os celulares têm hoje. O celular hoje tem mais de 20 sensores. O celular hoje consegue mostrar para a gente como está o sono, o nível de estresse, a oxigenação da circulação periférica. Então, toda essa tecnologia tem aplicabilidade na pecuária. Então, existem muitas fazendas que já estão usando, por exemplo, pedômetros, acelerômetros, colares que mostram indicativos de comportamento da vaca que permitem identificar essa variabilidade e fazer com que o produtor deixe de tratar o rebanho e trate o animal. Ok, Gustavo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Luiz Gustavo Pereira, sobre pecuária leiteira de precisão. Gustavo, por um período, e até hoje, a pecuária tem sido rotulada como vilã das mudanças climáticas. Isso, de fato, é verdade? Pois é, Juliana. Como se não bastasse os problemas que o produtor já enfrenta com a mão de obra, a escassez e o alto preço da mão de obra, o baixo preço do leite, a crise. A pecuária vem sendo rotulada e esse é um problema que vem aumentando nos últimos tempos. Eu costumo ver de uma forma diferente. Eu vejo a pecuária como uma grande prestadora, com grande possibilidade de ser uma prestadora de serviço ambiental. A pesquisa brasileira, por meio da rede PECOS, que é coordenada pela Embrapa e outros projetos nacionais, tem mostrado a possibilidade de balanços positivos de carbono. Ou seja, a gente emite, porque a vaca fermenta, ela precisa disso. Graças a Deus existe o metano na pecuária, mas ela tem um grande benefício, que é produzir um dos alimentos mais completos que a humanidade tem acesso hoje. Então, a pecuária bem conduzida, ela tem capacidade de ter um balanço positivo e gerar um produto nobre. Então, esse é um cenário que a gente tenta mudar. E a gente, para tentar mudar esse cenário, gosta de mostrar alguns argumentos. O primeiro deles é que, do jeito que se fala da emissão pelas vacas, quanta gente está deixando de comer carne, tomar leite. Muitas vezes a escolinha, a gente que tem menino pequeno na escola, adota-se o dia sem carne. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal. A gente tem outras formas de melhorar a eficiência que vão impactar muito mais na redução de gás de efeito estufa. E, para a gente ter uma ideia, o metano oriundo da fermentação entérica, ele vai representar no máximo 5%, 6%, dependendo da forma que ele foi calculado, da emissão total de gás de efeito estufa de origem antrópica, originada de atividades do homem. Então, é um número muito baixo para um quadro tão feio que está sendo pintado. E esse é um primeiro argumento. O segundo deles é que o ruminante, a vaca, os ovinos, os caprinos, os animais que se alimentam basicamente de capim e usam do processo fermentação, se eles alimentam do capim, eles alimentam de algo que o ser humano não está consumindo. E isso é muito interessante, porque passam a ser espécies estratégicas. E não podemos esquecer que nós vamos ter o grande desafio que vai ser alimentar uma população que, dependendo das estimativas, pode chegar a 10 bilhões em 2050. Então, esses animais que se alimentam de capim vão ser muito importantes. E a gente tem observado críticas de que o animal é pouco eficiente e são feitos comparações com suínos e aves. Aí não é uma questão de gosto, não pode ter muito coração, porque todas as espécies vão ser importantes para produzir alimento para essa população crescente. Muitas vezes é esquecido que a gente está deixando de usar essa alimentação para o ser humano. E os dados de pesquisa que a gente tem acompanhado têm mostrado que quando a gente faz uma comparação levando em conta, fazendo um índice, considerando o alimento que deixou de ser consumido pela população, esse nível de eficiência é muito próximo. Ou seja, nós vamos precisar de todas as espécies, toda essa importância. E a vaca de leite, o boi não pode ser visto como um grande vilão. Isso é um processo de evolução de milhares de anos e que a gente explora muito bem. E a gente sempre quer melhorar esse processo, porque o gás de efeito estufa tem energia embutida nele, que é perda. É o alimento que está sendo transformado, que não foi para leite, transformado em metano. Então, a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas para minimizar esses impactos. A pecuária de precisão seria uma delas? A pecuária de precisão é uma delas. Um dos preceitos é melhorar o desempenho econômico, social e ambiental. Então, ela é uma ferramenta muito importante desse processo. E o terceiro argumento que a gente usa é que a gente pode emitir muito gás, mas tem um produto muito valioso, que é o leite para a alimentação humana. É um alimento tão importante para todos os ciclos e que o brasileiro ainda consome menos do que precisa. E é um alimento com uma densidade. Ele é bom por quê? Porque ele tem uma densidade energética muito alta. E a gente costuma usar para mostrar isso uma pesquisa que foi realizada nos países nórdicos da Europa, comparando o leite com outras bebidas. Por exemplo, a gente tem as bebidas vegetais, que muitas vezes são chamadas leite, leite de soja, leite de aveia, que na verdade não são leite. Quem produz leite é mamífero, leite é da vaca. As avaliações de ciclo de vida, de pegada de carbono, mostram muitas vezes que emite-se menos para produzir um litro de bebida de aveia, por exemplo, de soja, do que um litro de leite de vaca. Mas a densidade de nutrientes é diferente. E quando a gente computa isso, faz um índex para ter uma comparação mais justa, o leite comparado com esse é o alimento mais... que tem o mais... é o mais eficiente, que se produz menos gás de efeito estufa por nutriente gerado. Por exemplo, para refrigerante, emite menos. Mas o que o refrigerante é numa dieta de hoje, no dia a dia? A quantidade de obesidade que a gente vê observando no mundo. Enquanto o leite é um alimento balanceado e com uma boa densidade nutricional. Gustavo, recentemente o governo anunciou metas para tentar frear o aquecimento global. Essas medidas adotadas na área de pecuária vão contribuir para isso? A relação é muito íntima. Eu vejo, e o governo vem dando resposta, se a gente vai produzir alimento para o mundo, não podia ser diferente. Então as metas brasileiras são ousadas, foram para 2020, são ainda maiores agora. E grande parte dessas estratégias de mitigação estão relacionadas à agricultura. Por exemplo, recuperação de áreas degradadas, plantios de florestas, sistemas de integração de lavoura-pecuária, floresta. Então todas essas tecnologias, a pecuária de precisão, elas vão ajudar a gente a atender a essas metas. O mundo, hoje na Europa, quase todo litro de leite que é vendido tem lá a pegada de carbono. A gente vai precisar ter essa pegada de carbono, e a nossa pegada de carbono não vai poder ser muito diferente para a gente ser competitivo no mercado externo. E fazendo uma comparação com outros países, considerando todo esse cenário, esse quadro que você acabou de nos falar, a nossa pecuária leiteira, ela está mais avançada ou mais atrasada em relação a outros países? A gente recebe muitas críticas, porque nós ainda somos um país em desenvolvimento, nossos índices zootecais ainda são passíveis de melhoria. Então na medida que você tem grande parte dos animais que não tem uma alta produtividade, a produção é passível de críticas. Mas dentro da rede PECOS, a gente vem fazendo essas avaliações, e quando a gente, e está bem claro que em nossas condições tropicais, que quando o sistema é bem trabalhado, de forma eficiente, a gente tem um balanço muito favorável. Não é diferente do que acontece nos países desenvolvidos, e que já existe essa preocupação há mais tempo. Ou seja, hoje nós estamos gerando números que nos permitem, a gente não precisa mais usar uma equação internacional para fazer nossas estimativas nacionais. E isso veio com alguns projetos de pesquisa, várias empresas, até mesmo privadas, que estão preocupadas hoje com essa questão ambiental. Então, hoje a gente tem números e está mostrando que a vaca eficiente brasileira, ela é tão boa quanto uma eficiente europeia. A gente usa muito com base nos valores do IPCC, e a gente vê que a gente está gerando valores de qualidade. Uma vaca de 20 quilos nacional, comparado com a que está produzindo 20 quilos na Europa, ela não emite tanto, não emite mais do que essa vaca europeia, quando o sistema é bem manejado. E com todas essas melhorias adotadas na área de pecuária, a gente já pode pensar num futuro próximo, numa pecuária mais sustentável e também com maior produtividade? Infelizmente, às vezes, a gente tem que errar muito. Mas eu vejo todas essas ferramentas que a gente está discutindo aqui como um momento de oportunidade, de a gente gerar alimento, gerar emprego e gerar produtos de forma sustentável. Gustavo, a pesquisa conta também com um laboratório multiuso de bioeficiência e sustentabilidade da pecuária. Como é que ele funciona e que tipo de pesquisa é realizado nele? Então, sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, a Embrapa antenada com essa necessidade de produzir alimento de forma sustentável. Ela criou um laboratório multiusuário, que é uma nova estrutura de gestão de pesquisa. Ela está lotada dentro da Embrapa, mas é uma estrutura com o próprio nome de multiusuário, que tem participação de várias instituições. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 12 instituições desenvolvendo atividades lá no laboratório multiusuário de bioeficiência e sustentabilidade. Mais de 26 alunos desenvolvendo teses de doutorado, dissertações de mestrado, experimentos, estágios, bolsistas de pós-doutorado. Então, ela funciona dentro desse cenário. E a nossa missão lá no laboratório é produzir, gerar tecnologias, pesquisas, desenvolvimento, para garantir que o produtor possa produzir de forma sustentável. E lá são trabalhadas essas quatro áreas básicas de pesquisa. A primeira delas, a parte de metabolismo e impactos ambientais da pecuária. Nessa área estão sendo trabalhados os dados relacionados às exigências nutricionais, as normas brasileiras de padrão de alimentação, já contemplando a parte ambiental, toda essa parte de avaliação de impactos ambientais da pecuária. E na questão de dejetos também, que é muito importante. Toda a parte de tratamento e aproveitamento, que é transformar o problema, geração de dejetos, mas geração de energia, por exemplo, do gás metano oriundo dos dejetos dos bovinos leiteiros, por exemplo. A segunda área de atuação é a parte de biotecnologia e ambiência, em que são disponibilizadas biotécnicas. A gente já tem pesquisa que garantiu o nascimento de animais transgênicos, visando a possibilidade da vaca ser um bioreator para a produção de substâncias no leite, de interesse no uso da medicina, por exemplo. clonagem, biotécnicas da reprodução, para avançar o progresso genético do rebanho nacional, em que todo o grupo de melhoramento tem envolvimento muito grande nessa área. E a parte de ambiência, os extremos climáticos, as mudanças climáticas estão acontecendo. Existe toda uma estrutura para pesquisa de adaptação dos animais, essas mudanças climáticas, por exemplo. A parte de pecuária de precisão, a gente tem um... Lá no laboratório existe uma estrutura específica, onde existem equipamentos modernos, que permitem quase a automação de todo o processo, e a geração de dados de forma automática, que possibilita avanços na área de fronteira do conhecimento, no que se diz pecuária de precisão. Ou seja, vai possibilitar um esforço da consolidação dessa nova ciência para a pecuária nacional. E fechando, não adianta nada disso, se os animais não estiverem saudáveis. Então, existe toda uma estrutura para pesquisa em doenças, principalmente aquelas doenças relacionadas à produção, como estratégias para controle de carrapatos, e as doenças da produção, como diarreias e pneumonia. Ok, Gustavo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Ok, Juliana. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de ter conversado sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Embrapa Gadeleite. Ok. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho